Música Estamos de volta com o Mundo Universitário. Quer conhecer um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais? É só conferir mais uma edição do quadro Sinais no Mundo. Música Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais no Mundo para você. E hoje nós vamos continuar aprendendo alguns sinais relacionados à família e vamos também começar a aprender alguns números ordinais. Vamos lá, então? Hoje a gente vai aprender o sinal de esposo, esposa, casado, casamento. Vamos lá? Então, esse sinal aqui, ele se refere a casamento, a uma pessoa que é casada ou alguém que vai se casar. Então, toda vez que eu quiser dizer casar, eu vou usar esse sinal. Se eu quiser dizer casamento, eu vou usar o mesmo sinal. E se eu quiser dizer que eu sou casada ou se outra pessoa é casada, esse mesmo sinal. Então, um sinal, ele pode indicar três palavrinhas. Casar, casamento e casado. Vamos lá, então? Casar, casamento ou casado. Então, como seria o sinal de marido ou esposo e esposa? Então, a gente vai usar aqueles dois sinais que nos apoiam sempre quando a gente precisa especificar o sexo. Vocês se lembram? Então, esposo, esposo, esposa. Vamos novamente mais uma vez? Esposo, esposa. Se eu simplesmente quiser dizer casado, casamento, casar, eu vou fazer esse sinal aqui e o sudo, ele vai entender que eu quero dizer alguma dessas palavras, ok? E se você não é casado, você é solteiro? Então, o sinal de solteiro. A mão, a configuração da mão em letra S, como a gente já aprendeu antes, é uma letra do alfabeto, a letra S, então a gente vai fazer a letra S e vai fazer o movimento circular. Solteiro. Então, por exemplo, eu sou casada. Ele, solteiro. Se a gente quiser também especificar o sexo no caso do solteiro ou solteira, então a gente sempre vai usar aqueles sinais de homem e mulher. Então, solteiro se for homem e solteira se for mulher. E os números, então, que a gente vai começar a aprender hoje são os números ordinais, que são aqueles números que a gente utiliza para falar a ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Ele é o segundo da fila, ele é o quarto da fila. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos novamente? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vocês se lembram de uma das aulas anteriores que a gente também aprendeu os números cardinais. Olhem bem a diferença dos números cardinais para os ordinais. Sempre que eu quiser indicar posição, se é primeiro, segundo, terceiro lugar, se ele foi o primeiro da fila, se ele foi o terceiro da fila, a gente vai usar esses sinais aqui que eu falei para vocês. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Todas as vezes que eu quiser indicar quantidades, eu tenho um lápis, eu tenho duas irmãs. Então, um, dois, três e quatro. É diferente de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Então, o programa Sinais do Mundo fica por aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar novamente. Um grande abraço para vocês e a gente se vê semana que vem. Até logo. Tchau, tchau. Você já pensou em ler livro ou em qualquer equipamento eletrônico? Pois a matéria que você confere agora contará duas histórias. A de Marcelino, que mesmo com inúmeros trabalhos encontra tempo para ler o seu antigo e livro velho de poesias. E de Mila Altenada, com a modernidade, encontrou uma forma de ler no tablet. Confira. Nós estamos aqui no centro de Vitória da Conquista e aparentemente é um dia comum, um dia de trabalho. Bom, e é o que o Marcelino está fazendo, é trabalhando. Mas, nas horas vagas, Marcelino, o que é que você faz aí? Você troca a flanela por que instrumento? Ah, eu troco por um livro, né? Inclusive, eu encontrei esse livro nessa livraria do Seba aqui e me chamou muita atenção. Que é um livro de poesias, né? Então, eu prefiro nas horas vagas. Nem sempre é possível, né? Porque na correria do dia a dia aqui, não é muito fácil eu pegar um livro para ler. Mas, quando eu posso, eu estou sempre lendo. E é um livro de poesia, tá? Sim, tem livros de todos os gostos aqui. Quer dizer que você prefere o modo tradicional, aquela leitura que você for ler o livro e entra dentro da história mesmo, né? É melhor, é mais interessante porque você está palpando a história e entrando dentro da própria história do livro. Ele está transmitindo aquela mensagem. Marcelino ainda é leitor à moda antiga e prefere os livros tradicionais. Aqui, nesta livraria Seba, é possível reaproveitar livros usados e também fazer troca de exemplares. São clássicos de literatura, livros acadêmicos e até mesmo romances mais atuais. Normalmente, a gente trabalha com... A procura maior são esses livros que as escolas pedem. Mas também tem aquele leitor que procura, que quer ler uma literatura boa. Por exemplo, a gente tem cliente de livro espírita, que sempre, toda semana está vindo, de romance, compra, geralmente traz para trocar. Então, a gente trabalha basicamente assim com o público aqui da cidade e das cidades próximas. As escolas, os colés, as faculdades. Já a leitora Mila optou por um método, digamos que mais moderno. Após ter dificuldades para comprar um livro em uma loja, ela achou uma comunidade na internet que disponibiliza traduções de exemplares. E desde então, começou a ler pelo tablet e pelo celular. Na realidade, o interesse surgiu quando eu queria muito ler um livro. Procurei nas livrarias aqui, não encontrei. E aí, através de um grupo do Facebook, eu encontrei esse livro disponível na internet. Aí eu baixei, comecei a ler no iPad e foi um vício bem legal. Porque sempre que lançam livro, que às vezes nem tem em português, esses grupos que surgiram há pouco tempo, eles traduzem e aí mandam para a gente, aí todo mundo lê, dá opinião. É interessante porque tem uma troca, assim. Se fosse há um tempo atrás, sua única opção seria entrar na livraria e comprar. Mas hoje, os chamados e-books chegam como uma alternativa prática para ler e guardar seus livros prediletos. Porque você pode ler no escuro, você leva vários livros com você, né? Sempre, se você for fazer uma viagem, para você não precisar levar aquele tanto de livro, você tem ali a comunidade de levar vários livros, né? Em apenas um objeto, o que facilita bastante. Eu gosto muito de suspense, ficção, romance. Eu creio que romance é o número um, assim. O queridinho do momento. E se você gostou do programa de hoje, então deixe seu comentário ou sua sugestão de pauta para o e-mail mundouniversitário.esb.edu.br Ou ainda siga o nosso Twitter, arroba mundotvuesb. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. E por hoje é só. A gente já tem um encontro marcado amanhã no Multivídeos. Até lá! Música 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 Música